Autoridades, existem dois tipos de apresentação, a boa e a longa. E para o que seu público não durma durante a sua performance, veja essas seis dicas de como fazer uma apresentação de sucesso. Dica número 1. Domine o assunto. Há poucas coisas no mundo piores do que assistir uma palestra de uma pessoa que não domina o assunto sobre o qual ela está falando. E isso não tem como mentir. Uma pessoa que não domina o assunto deixa isso bem claro ao longo da sua apresentação. Ela troca informações, se perde em números, inverte dados e simplesmente fica enrolando durante uma hora e meia. Resultado. Ela demora muito tempo para falar algo muito objetivo, que levaria no máximo três minutos. Então, para você não ficar enrolando na sua próxima apresentação, estude bem o assunto. E não se aventure por onde você não conhece. Dica número 2. Antes de montar a apresentação, crie um roteiro. O seu público precisa entender aonde você quer chegar e qual caminho você vai percorrer para atingir esse objetivo. É muito importante criar um enredo para que o seu assunto seja compreendido. Ficar indo e voltando no tempo ou passando slides para trás para mostrar algo que já foi dito é muito chato. E o seu público pode perder a atenção. Então, antes de montar uma apresentação, crie um roteiro. Enumere os principais tópicos que você deseja falar, tendo como regra a causa antes e o efeito depois. Assim, ninguém se perde durante a sua palestra. Procure deixar claro a relação entre cada tópico e aquilo que não for necessário para explicar aquilo que você quer dizer, elimine. Dica número 3. Menos é mais. Nas suas apresentações, o foco deve ser você. Os seus slides, eles devem servir apenas como referência para aquilo que você está falando. Eles não são o rascunho do seu discurso. Então, nada de escrever um livro e colocar ele no seu PowerPoint. Utilize os slides apenas para tomar como referência para si e para ilustrar para o seu público aquilo que você fala. Pessoas que leem slides são extremamente chatas. E se você colocar coisa demais nas suas apresentações, o seu público não sabe se presta atenção no que você fala ou se lê o que está escrito no slide. Número 4. Seja discreto. A sua apresentação não é um carro alegórico de uma escola de samba. Você precisa passar através dos slides apenas as informações que são importantes. Você quer mostrar a sua marca? Não tem problema. Um pequeno ícone no canto da tela é o suficiente. Você não precisa encher o seu slide de flores, de imagens, de cores, deixando tudo isso muito psicodélico igual um desenho do Pikachu. Pense nessa combinação. Se o fundo é escuro, a letra tem que ser clara e vice-versa. Se você vira o seu público e franzindo os olhos para conseguir ler o que está escrito, esquete-se. A sua apresentação é um desastre. O seu público deve identificar facilmente no slide aquilo que você está dizendo, para que ele não desvie a sua atenção. Então, seja discreto. Dica número 5. Use a tecnologia ao seu favor. Muitos aplicativos de slides, como o PowerPoint da Microsoft ou Keynotes da Apple, eles apresentam uma sessão chamada comentários do autor. Aquilo serve para que você coloque a sua cola e você não precise ficar anotando um papelzinho e na hora da sua apresentação você se perde tentando descobrir o que falar e quando falar. Através dos comentários do autor, você pode usar o seu próprio smartphone para passar os slides, sincronizando ele com o seu computador. E no seu smartphone aparece tudo o que você colocou nesses comentários. Assim, a sua cola fica à sua mão. Dica número 6. Depois de toda a sua apresentação pronta, volte ao número 1. No começo eu falei para você dominar o assunto. Agora você deve dominar a sua apresentação. Saiba qual a sequência lógica dos slides e o que você deve falar em cada ponto. Faça a sua apresentação no espelho. Cronometre. Veja se o tempo está suficiente para aquilo que o público espera. Depois, tente apresentar isso para um amigo e peça seu feedback. Peça para ele quais informações não foram úteis para o entendimento do seu assunto. Seja sutil, seja breve e não seja longo. Seu público não vai dormir na sua apresentação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí